E em estúdio nesta edição do Meio Dia está Tavares Moreira, economista e antigo governador do Banco de Portugal. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença já habitual nesta edição do Meio Dia. Neste G8 cresce cada vez mais a ideia de que há muitas potências mundiais que não estão aqui representadas. Por exemplo, ainda e a China são duas grandes potências e não estão no G8. Ainda faz sentido dizer que este é de facto o grupo das maiores economias do mundo? Como sabe, hoje há uma repartição de poderes entre o G8 e o G20. O G20 já tem um papel muito importante também, reúne com uma frequência igual à do G8 e, portanto, nesse aspecto já há uma mudança. Nesse sentido, em que até há alguns anos atrás só tínhamos o G7 ou o G8, agora temos o G20 e os assuntos que vão à agenda do G20 são normalmente assuntos muito importantes. Portanto, quando os emergentes falam de querer ter mais peso nas instituições, não se coloca tanto neste caso, mas talvez mais no FMI? Sim, é natural, nós estamos a assistir a um fenómeno relativamente novo que é o peso cada vez maior que tem na economia mundial as economias emergentes. A economia da China, da Índia e outras, o Brasil, economias que há uns anos atrás eram relativamente pouco importantes. Nem eram economias de mercado algumas delas, como sabe, o caso da China. Hoje são economias de mercado, ou prevalentemente economias de mercado e, portanto, têm uma certa aspiração a que aqueles organismos internacionais que, digamos, têm intervenção na vida económica mundial, tenham uma maior participação sua do que tiveram até há uns anos atrás, não é? E situação que ainda persiste no caso do FMI e do Banco Mundial. É claro que creio que ainda não será desta vez que isso vai acontecer. Portanto, parece-me que continuaremos a ter um europeu, neste caso uma europeia, pela primeira vez uma mulher, na direção do FMI, até porque há alguns emergentes importantíssimos, que é o caso da China, que já deu sinal de aprovação e de apoio à candidata em causa. Mas ainda não está confirmado? Houve notícias nesse sentido? Há sinais de que, portanto, eles não, tanto quanto me apercebi, não desmentiram esses sinais e, portanto, estará a criar-se um consenso. De resto, nesta altura, de facto, o Fundo Mundial Internacional está muito focado na Europa, não é? Portanto, as suas intervenções... Mas, curiosamente, é o terceiro europeu à frente do FMI que não cumpre o mandato até ao fim. Isto, de alguma forma, não retira credibilidade aos candidatos da União Europeia, com a saída de Dominique Srausskan. Depende das razões, não é? Obviamente, neste caso foi um episódio bastante infeliz que determinou a perda do mandato. Enfim, noutros casos, as coisas não foram assim. De qualquer maneira, esta tradição de ser um europeu tem muito a ver com a própria origem destes organismos. Repare que estes organismos de Bretton Woods, quer o Fundo Mundial Internacional, quer o Banco Mundial, foram criados em primeira mão para resolver um problema de reconstrução da Europa, reconstrução económica da Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e, portanto, têm por trás de si o peso desta história e desta fundamental vocação. É claro que hoje essa missão alargou-se consideravelmente, hoje estes organismos têm intervenções por todo o mundo, mas, na atual conjuntura, de facto, o fundo está muito focado sobre a Europa e, provavelmente, esse será um dos argumentos utilizados para que a candidata francesa, de facto, venha a ter hipóteses de ser nomeada para o fundo, sem grande contestação, julgo eu, tanto quanto me apercebo, sem grande contestação por parte dos outros países. Mas acha que este peso na nacionalidade do candidato seria o segundo francês a estar à frente do FMI? Não, já não é. Já não é o segundo? Eu conheço, conheci pelo menos mais dois, portanto, já vamos, o Jacques La Rozière, o Michel Cantu, o Sr. Dromini Strauss-Kahn, e agora esta senhora, portanto, seria o quarto, pelo menos o quarto. Não retira alguma legitimidade de serem sempre franceses à frente da instituição? Parece que aqui a nacionalidade tem mais peso do que deveria? Não sei. Isto, por vezes, é fruto de circunstâncias, não é? Fruto de determinadas circunstâncias. É possível que há dois anos atrás, se se tivesse colocado este problema que se coloca hoje, o Sr. Dromini, o Strauss-Kahn, foi mais ou menos há dois anos, mas, enfim, digamos, se há um ano atrás este problema se tivesse colocado, é possível que a escolha fosse outra. Neste momento a situação aponta muito para aqui. Eu diria, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, eu julgo que um excelente candidato, não pior, seguramente, do que esta senhora, seria o atual governador do Banco de Itália, o Sr. Mário Draghi, que eu, do resto, conheço pessoalmente relativamente bem, e que já tem experiência de Fundo Monetário Internacional, mas, como sabe, este senhor está, neste momento, alinhado para ser o próximo presidente do BCE. O BCE, seria, provavelmente, se não tivesse sido selecionado, ou pré-selecionado, para presidir o BCE, hoje podíamos estar a assistir à candidatura do Sr. Mário Draghi para a presidência, para a Direção-Geral do Fundo Monetário Internacional. Mas as circunstâncias são o que são, não é? As coisas são o que são. No entanto, Crisinho Lagarde tem ainda aqui uma pequena mancha, se é que se pode dizer assim, embora ainda esteja sob investigação, o que é certo é que estará a ser acusada de abuso de poder. Esta poderá, de alguma forma, prejudicar a candidatura dela? Ou acha que... Não sei. Repare, eu li algumas notícias acerca desse episódio. Não deixa de ser curioso que esse episódio tem, por protagonista central, um destacado socialista francês. Portanto, ela terá, em princípio, determinado, que um determinado litígio que esse senhor teria com o setor público francês, fosse resolvido por tribunal arbitral para abreviar, porque provavelmente o processo estaria a ser muito arrastado, para abreviar, em vez de ser decidido pelos tribunais comuns. Eu terá concordado com isso. E, portanto, o Sr. Bernard Tapia é a pessoa que está em causa, portanto, é um destacado, enfim, vulto do Partido Socialista francês, ou pelo menos foi durante muitos anos. Portanto, não deixa de ser um pouco curioso estarmos, digamos, a apontar isto à senhora, que é, digamos, de outra corrente política, estar a forcer um opositor. E, portanto, há aqui qualquer coisa neste episódio que não estará totalmente explicado, ou suficientemente bem explicado. Mas não me parece, das leituras que fiz, não me parece que seja um episódio suficientemente relevante para pôr em causa esta nomeação. Acho que, de alguma forma, um candidato de um país comunista como a China teria alguma possibilidade à frente de uma instituição como o FMI? Nesta altura parece-me ainda prematuro, mas daqui por uns anos, quem sabe, é bem possível. E no caso deste mexicano, Agustín Carstens, de que se fala a nível internacional, é um nome com peso ou não se equipara a Cristina Lagarde? Não me parece. Parece-me que aquele alternativo que teria, porventura, mais hipótese seria um ex-ministro das Finanças turco, que é uma pessoa com prestígio internacional. Já teve experiência nestes organismos, de trabalho nestes organismos. Portanto, seria talvez o personagem mais alternativo, digamos, de não pertencente aos países mais desenvolvidos, com a hipótese de vir a ser nomeado. Mas, enfim, isto é a minha opinião. Obviamente, vale o que vale. Tabácio Moreira, já voltamos a falar de seguida a propósito da atualidade nacional.